Em 2021 chegou a primeira novela da Rede Globo totalmente produzida para o streaming, Verdades Secretas 2, e sua estreia chamou muita atenção dos noveleiros, principalmente dos que assistiram a primeira temporada. Empolgante e com muitas histórias atraentes, Verdades Secretas 2 conta com um elenco de peso. E falando sobre o elenco, agora vamos ver um pouquinho atrás das câmeras e descobrir quais atores do folhetim de Valsir Carrasco são assumidamente LGBTQIA+. Já deixe uma curtida que não custa nadinha, né? Faça a sua inscrição também e bem ao lado, já ative aquele sininho, sabe? Para ficar com as notificações em dia. Vamos começar falando sobre o ator Rainer Kadett, que na trama inclusive interpreta um personagem LGBTQIA+, Visque, personagem que está desde a primeira temporada da novela e que é assumidamente gay, e devido a sua condição sempre sofreu com os insultos e a discriminação. Na vida real, Rainer Kadett já falou várias vezes sobre sua sexualidade sem nenhum pudor, já que para o ator é um tema muito necessário para ser debatido. Ele que inclusive tem um filho chamado Pietro, já declarou que fala de vários temas com ele, pois considera importante que não haja os mesmos tabus da época em que era criança. Rainer não se declarou gay, bissexual ou pansexual, pois sempre deixou bem claro que tem uma sexualidade fluida. Além disso, o personagem Visque ajudou muito o ator a mudar a percepção em muitas áreas, e uma delas é a sexualidade, e Rainer até declarou que Visque lhe ensinou muito sobre a liberdade de ser o que é, e que está tudo bem com o fato de se sentir diferente. Com esse personagem, ele ainda aprendeu muito sobre a questão da masculinidade, já que o personagem é macho no sentido da segurança de ser o que quer, sem medo de ser julgado, segundo o ator. Rainer também declarou que com esse papel, aprendeu muito sobre a fluidez na sexualidade, e que atualmente ele pode amar pessoas. Ícaro Silva é outro ator que já se abriu sobre a sexualidade por completo. Em Verdades Secretas 2, ele interpreta Joseph, um bissexual que inclusive se envolve com o personagem de Rainer Kadett. Ícaro Silva é assumidamente gay e já fez alguns desabafos em relação ao fato dele ser um homem negro e também LGBTQIA+. Ícaro desabafou sobre a questão do racismo que existe dentro da comunidade gay, e apontou para o fato da hipersexualização dos negros. Para Ícaro, a importância de se olhar para a afetividade dessas pessoas é algo a ser debatido. Johnny Massaro também é outro ator LGBTQIA+, que está no elenco de Verdades Secretas 2. Em outubro de 2021, Johnny Massaro e o advogado João Pedro Ascioli assumiram pelas redes sociais o relacionamento que já durava oito meses. Porém, o que surpreendeu a todos é que eles já se conheciam desde a infância. Isso tudo o advogado contou nas redes, em uma declaração de amor para Massaro, em que declarou, abre aspas, Faz oito meses hoje que namoro o amor da minha vida, que eu conheci em 1997 na casa dos meus avós, no aniversário de minha prima. Descobrimos no primeiro encontro, último sábado de carnaval, ter sido a primeira namoradinha de Johnny. Logo na quarta de cinzas, dirigimos até a Bahia. No sábado seguinte, a gente já estava se apresentando como namorados, e oito meses e muitos quilômetros depois, cá estamos, fecha aspas. Johnny Massaro respondeu a declaração do amado com a imagem dos dois, juntos, quando crianças, com a legenda 24 anos, de parceria e a vida pra frente. Johnny interpreta de outro, que se relaciona de fachada com Julia, mas que se envolve com Matheus, garoto de programa em Verdades Secretas 2. Você que curtiu o vídeo, me conte se já assistiu ou assiste Verdades Secretas 2, e diga qual é o seu personagem favorito. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal, temos muito mais pra você aqui. Beijos pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.